Radical do repúdio à mentira, que considera por si mesmo a má e censurável. E afirma ser próprio de um sábio, não mentir sobre aquilo que conhece e denunciar os que mentem. Henrique Jorge Henrique e Rodrigo de Castro, autores de dois tratados de deontologia, o retrato do perfeito médico e o médico político, respectivamente, assumiram posições opostas. Henrique abraçou Aristóteles e Castro ficou com Platão, admitindo a mentira saudável ou oficiosa, sempre que for para aliviar a dor, princípio que coloca acima da verdade. Conferências médicas, será que as conferências dos médicos são úteis? Por que razão se devem fazer? Rodrigo de Castro responde, após apresentar argumentos contraditórios, que em muitos consulta, cai no erro de cada um. César morreu por causa da multidão de médicos. E ao contrário, aquilo que ignoras, pode ser que ófilos o saiba. Para afinal, apoiar a ideia arrimada num dos preceitos de hipóxia, que reza. Não agirá mal o médico, que ainda na dificuldade da situação presente, mande chamar outros. Sem deixar, Rodrigo de Castro te recomendar, não rebater com arrebatamento opiniões contrárias à sua. Retribuição. Como deve o médico comportar-se ao receber retribuição? O próprio Hipócrates, espírito íntegro e bastante humano, aconselha no livro Preceitos, seja o tratamento começado pelo estipêndio. Para os avarentos, a arte que não é vendida é desprezada. Sendo assim, exige quando a dor, já que depois de um sofrimento desaparecer, o saudável ousará dizer, dei muito. Ou outro exemplo semelhante, aos médicos na doença, promete-se o mundo todo. Logo o médico sai da mente ao ficar bom doente. Esculatos responsáveis, preocupam-se em assistir o doente e recuperar sua saúde. O prêmio reservado aos médicos sábios e diligentes. Cobranças de estipêndios extorsivos são atribuídas a médicos judeus, havendo referência não elucidada ao que poderia ser uma unidade monetária sob a forma de presente ou moeda de ouro. O protugalesse, palavra não dicionalizada. Erro médico. Pode ser um médico, pode um médico ser levado à justiça e sofrer uma pena por remédios mal administrados? E Paul que diz que não. Só a medicina não tem nas repúblicas qualquer castigo determinado, além da ignomínia. Iniputáveis os médicos configurariam odiosa exceção. O sol vê suas ações ilustres, mas os seus crimes e seus erros escondem-os à terra. Diz de Croces, versão antiga das impunidades de hoje, albergadas atrás da cortina de chum do corporativismo. A conclusão de Castro é que se reserve a penalização aos chamados falsos médicos e aos mal formados, que de médico só tem um nome. A notes constar no livro texto, texto esclarecedor, quanto aos mortos por afogamento e os afogados depois de mortos, primícias da medicina legal. Rodrigo de Castro foi criticado por ter, como médico judeu, se aproximado da comunidade católica, batizando os filhos e sepultando a mulher em cemitério católico com o filho de esplandia e clientela. Também se desentendeu com líderes da comunidade judaica em razão de interpretação conflitante da lei mosaica. Jacó Martini, médico em Hamburgo, movido pela inveja, ataca Castro em livro de sua autoria, acusando-o de cobranças excessivas por seus serviços profissionais e cripto-catolicismo oportunista. Girolamo Bardia escreveu, em defesa de suas ideias sobre ética médica cristã, o livro Médico, político, católico, guardando silêncio sobre quem chamou de adversários espirituais. Castro nunca se defendeu de tais críticas, fazendo o seu filho também médico, Bento Castro foi médico da rainha Cristina da Suécia. No livro Flagelo Calumniato, de elogio aos médicos judeus lusitanos, quem não corrompe a alma dos cristãos, ou se limitar a cuidar do corpo. E era a base do exercício da medicina judaica, separar corpo e alma. E foi o que orientou, de certa maneira, o desenvolvimento dessa ética médica. Dessa saga de médicos judeus portugueses, muitos deles vindo da escola médica de Salamanca, espalhados pela Europa, resultou a criação de uma escola de ética médica no renascimento do século XVI, fruto do humanismo português que se espalhou pelo mundo na época da descoberta. Muito obrigado. Aplausos 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 Aquele coluído. É, isso é só para mostrar que era uma das críticas aí que faziam o médico, né? Está atendendo ali uma venerante da senhora, mas já namorando com uma filha. E o último. Aplausos Aplausos